Milhões Cantarão um cântico novo Ao Cordeiro Que está sentado no meio do trono E ele nos guiará As fontes das águas da vida E enxugará Nos nossos olhos toda lágrima Ao Cordeiro Toda a glória Toda a glória Ao Cordeiro Quem foi morto Mas vencer Mas Jesus é reino Jesus é morto Deus nosso Deus Milhões que louvarão para sempre 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 Que no ego, Senhor, te receber toda a glória É honra, força e poder Milhões de louvarão para sempre Milhões de louvarão para sempre Milhões Cantarão um cântico novo Aleluia Aleluia A Jesus A um cordeiro A um cordeiro A um cordeiro Aleluia Aleluia Ah, Jesus